Em pista, terceiro sargento Paulo Miranda montando Ago Valentina, representando a Comissão de Desporto do Exército. Ago Valentina é uma fêmea de 10 anos. Paulo Miranda é o sargento que faz parte do programa de atleta de alto rendimento do Exército Brasileiro. E vem obtendo diversos resultados em concursos nacionais e internacionais pelo Brasil. Vamos ver como é que ele vai nessa prova, 1,35m, do concurso alto nacional 5 estrelas Festival Brasileiro de Hipismo, realizado no Clube Y Santamara. É uma prova ao cronômetro. Está aí, zero. Está aí. Está aí, zero. A CIDADE NO BRASIL